A Bíblia não precisa ser interpretada, ela tem que ser revelada. E você pode colocar isso no teu coração. Será que pedir perdão e confessar o pecado é apenas descrever o erro e ficar ali me massacrando, reeditando, revendo, aumentando, diminuindo o problema? Ou é simplesmente eu reconhecendo a natureza de Deus que há em mim, pedir perdão, já acreditando no perdão, confessar já acreditando no perdão e já declarando o meu triunfar sobre aquela debilidade? Isso é uma coisa que você precisa se apropriar dessa verdade, você vive o melhor de Deus. Aleluia! E é tão libertador o que a gente está falando, né? Todas essas verdades, isso liberta, né? Verdadeiramente nós somos livres quando nós entendemos isso, porque eu vou confessar aqui, pastora. Confesso. Eu sou, eu vou confessar, eu nasci no lar cristão, meu pai é pastor, mas por anos, anos eu vivi uma vida totalmente religiosa. Olha, acho que todas nós, pelo menos eu comecei assim. Gente, eu estou falando, sabe, de fazer as coisas tudo errado, olhar a palavra de uma forma tão dura. E agora é pura. E agora você fala, gente, o evangelho não é isso. Queridas, tem tanta gente que se diz assim, eu estou desviada da igreja, estou desviada de Deus. Deus está lá, eu estou aqui, não, você não se desviou de Deus, você se desviou dessa marmota toda, dessa gente que fez um monte de confusão. Verdade, pastor. Porque o cristianismo não é uma religião, cristianismo é relacionamento com Deus. Amém. Então, aí você fica avesso a tudo isso, a toda essa injustiça, a vida já é difícil, aí fica tudo isso te pesando ainda mais. Aí pesa 10 quilos a mais. E Jesus disse assim, em Mateus 11, 28, vem a mim que eu vou te dar o quê? Descanso. Aleluia. Eu vou dar de viagem. E a gente vai levando um fardo que não é nosso, que ele levou sobre si, a gente vai levando um fardo, né? Então, essa liberdade... É leveza. Oh, aleluia. Gente, aliviando a bagagem, a gente precisa caminhar aliviando a bagagem, posta por anos e anos e anos de... E não abrir mão da sua natureza, isso é lindo, né? Então não esquecer mais. Nova natureza. Tá tudo aqui. Ai, gente, que bom, que bom ter vocês, né? Obrigada. Mas Bernardo voltando e ficando no descanso. Sim, sim. Ela volta, mas ela fica? No descanso de Jesus. O sábado da gente tem nome. O nome do nosso sábado é Jesus. Aleluia. É o nosso descanso. Querida, olha, um final de semana cheio da revelação de Deus, da graça dele. Não se desloque do solo da graça. Fica mesmo debaixo dessa graça, dessa proteção. Meninas, pastora Gisela, o culto lá, esse final de semana. Ih, vai ser muita benção. Então diz o endereço pra ela aí. É rua Dom Pedrito 53, na rua da Regional, lá em Campo Grande, Casa de Oração. E o teu endereço da tua igreja, Adriana? Jorge Emílio Fontenelle, 803, Igreja do Nazareno, no Recreio dos Bandeirantes. Joyce. Rua Diogo de Vasconcelos, número 97, Igreja Batista Memorial em Manguinhos. Vai adorar com a gente lá. Ah, então vou dizer o endereço do meu também. Igreja, Igreja Nova, Avenida das Américas, número 10.300. Uhul! Falei! Grande benção. Fica com Jesus. Beijo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.